Tiros junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau. Foram ouvidos vários tiroteios junto ao edifício, o que obrigou à formação de um perímetro de segurança, impedindo a circulação do trânsito e de civis. O incidente teve lugar numa altura em que decorria um Conselho de Ministros com a presença do Presidente da República e do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau. Segundo testemunhas, também perto do Palácio da Justiça está uma brigada de intervenção e vários militares e elementos das forças de segurança. O aparato e o edifício em estado de sítio dão sinais de um golpe de estado em curso. Os incidentes na capital guineense junto ao Palácio Governamental acontecem dias depois de uma remodelação do Executivo, decidida pelo Presidente da República, o Marossi Soco embalou.